Olá seja muito bem-vindo você está no canal super cupons aqui quem fala é Darylto hoje tem um cupom especial para você da loja Relaxmed já ouviu falar da Relaxmed ela é fabricante das famosas cadeiras relaxantes né poltronas massageadoras umidificadores produtos de altíssima qualidade tudo de bom para sua saúde e nós conseguimos aqui um cupom de 10% em toda a loja para você que quer fazer só comprar tem barbeador máquina de cortar cabelo coisa de primeira linha né desumidificador balança digital almofada massageadora de shiatsu é muito bom para sua saúde né e a Relaxmed já tem muito tempo aí né no mercado você vai gostar com certeza dos produtos produtos que ela proporciona aí para você ó produtos de higiene saúde né além do desconto da loja normal clicando no link da descrição desse vídeo você vai ter mais 10% de desconto para você cuidar da sua saúde aí ou da saudade presente com teu pai aqui no taberano e onde os pais né cinto ortopédico muito bom para coluna dá uma olhada olha que bacana muito bom mesmo para sua saúde né tem uns produtos bacanas de beleza saúde né forte deles é uma cifra massageador mas eles tem muitas coisas bacanas esteira é muito bom mesmo né você cuidar dessa saúde aqui tá todo mundo na quarentena aí né em casa nada como aplicar aqui algum desses produtos poder se sentir melhor né cuidar da saúde aí devagarinho ó produtos ortopédicos né para coluna enfim enfim é tudo coisa de altíssima qualidade gente e você vai ganhar um ponto de desconto aqui 20% e mais 10% do nosso cupom aqui no link na descrição desse vídeo ok eu agradeço aí a sua visita ao canal super cupons eu te vejo no próximo vídeo não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no canal em até mais